Vai doer, vai doer como nunca, pra não doer nunca mais. Nessa jornada, você terá momentos de choro e comente de muita alegria e liso proxo. Afinal, fora tem disciplina. A vida é curta pra você que quer. Aproveite na restante. A vida passa rápido e... Um momento de aprendizado, de enriquecimento intelectual, filho. Onde nós estamos, eu. Método Evo, mais uma vez. E a galera aqui, nós esperamos sempre. Vem áudio. 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 Os desafios vêm, mas eu não vou parar Com Deus no meu lado, eu vou sempre lutar Fé inabalada, escudo e proteção Com Cristo ao meu lado, eu tenho a solução Vitória é certa, não importa o obstáculo Com fé e perseverança, eu vou sempre ao topo Deus é meu guia, me ilumina o caminho Com Ele ao meu lado, eu nunca fico sozinho As provações me fortalecem Me fazem crescer A cada passo que dou Deus está comigo, me guiando e protegendo Com Ele ao meu lado A cada passo que dou A cada passo que dou O meu lado, eu nunca fico sozinho